O que é que o sucesso não para? Show, papai! Olha, eu nasci, me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Olha, eu queria correr, foi ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada E precisa falar como tudo aqui, amor E hoje eu bebo apaixonado E hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Nasci, me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, foi ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada E precisa falar quando tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela So, mamá Oh, legal, oh